Oi, Clé, gostaria de saber se você pensa em fazer uma leitura conjunta de 100 anos de solidão. Não, não penso não. Cadê? Essa voou muito. Eu tô mudando aqui esse... Esse teclado, aí às vezes ele fica tão chatinho, ele passa muito rápido. Tem interesse em saber sobre gêneros literários ou autores que você imaginou não gostar ou que não despertavam um grande interesse e acabaram por te surpreender? Eu não gosto, já falei isso, de ficção científica, eu não tenho esse interesse, eu já tentei ler até alguns clássicos deles e alguns autores que não são propriamente clássicos, mas que são um marco, tipo Isaac Asimov, Arthur Ciclark, já li, não li uma porção de livros de cada um, mas li, li o El Robô, eu li A Cidade das Estrelas, né, do Arthur Ciclark, devo ter lido mais alguma coisa, mas, né, tem um grande, uma grande exceção, eu sempre cito também quando eu falo um pouco mais de ficção científica, das minhas leituras de ficção científica, tem uma grande exceção, que é o Stanislaw Len, né, do polonês Stanislaw Len, porque eu li dois livros dele, eu li o Solares, porque eu tinha visto o filme do Tarkovsky, né, que é um filme muito lento, mas é assim, poético, muito bonito, é lento, mas eu fiquei impressionada com a história, fiquei impressionada com o filme também, aí quando eu achei o romance, eu comprei, e aí li, gostei também, e numa feira do livro eu achei A Voz do Mestre, que é outro livro dele espetacular, não é um livro fácil de ler, porque ele é escrito como se fosse um relatório de ciência, né, então tem toda aquela terminologia do cientista que está escrevendo a história, em A Voz do Mestre, mas é espetacular também, então o Stanislaw Len, para mim, é a grande, o grande, é a grande exceção no gênero da ficção científica, eu não sou chegada no gênero, li alguns autores que são considerados marcos, né, quando não clássicos, os marcos no gênero, mas é o Stanislaw Len que realmente me impressiona, a hora que eu achar outras coisas dele eu compro, só se eu não tiver dinheiro, mas eu tendo eu compro. Outra curiosidade é saber se você acompanha outros canais literários com frequência, olha, eu estou inscrita em poucos canais literários atualmente, por quê? Porque eu tive, inclusive, respondendo algumas perguntas, responderam alguns comentários nesses vídeos de respondendo perguntas, que até saiu, né, no meio da minha resposta algo sobre isso também. Tem alguns canais literários que, para mim, não são mais interessantes, num caso específico que eu lembrei imediatamente quando eu li a sua pergunta, é que a pessoa do canal, ela é muito mais competente que os livros que ela resenha, porque ela trabalha com parceria, então ela recebe muito livro, que pelas vezes todas que eu a vi comentando, os livros são medíocres. Ela não é, mas os livros são. Então, com dor no coração, eu deixei de acompanhá-la, embora ela seja uma pessoa muito competente, eu ainda ficava assim, puxa, essa menina é tão competente, ela sabe comentar tão bem, pena que ela está lendo um monte de coisa que, pelo comentário dela, não vale nada. E outros porque terminaram mesmo, e outros que eu vejo que a pessoa até lê coisa legal, mas, na minha opinião, quando ela comenta um livro que eu gosto, que eu vou ver o que ela tem a dizer, eu tenho me decepcionado. Então, eu também cancelei esse. Não quero comentar os nomes, porque eu acho que isso é chato, e não tenho nada contra as pessoas. Agora, eu posso dizer que eu estou acompanhando mais e vendo mais o canal da Aline Aimee, que eu gosto muito, e o canal da Tatiana Feltrin. Agora, não vejo todos os vídeos das duas. Vejo alguns que me interessam mais, e às vezes eu venho a ver algum antigo, quando eu li, acontece às vezes de parar na minha mão aquele livro que uma delas resenhou, e eu vou lá, poxa, não vi ainda esse vídeo, ou da Tati Feltrin, ou da Aline, né? Aí eu vou lá e assisto. Mas são poucos, são poucos, até porque começou a acontecer isso. Eu vejo gente competente, mas que por causa do processo de parceria, comenta muito livro porcaria, embora o resenhista seja bom, os livros que a pessoa está recebendo não são, e pessoas que, na minha opinião, quando tem um livro bacana, às vezes fazem aquela resenha assim, que você fica, poxa, ela podia ter dito isso, ou ele podia ter dito aquilo, tem esse, aquele aspecto do livro. Por que a pessoa não falou? Aí eu fui cancelando algumas inscrições. Então, eu estou acompanhando poucos, especialmente esses dois, mas não vejo todos os livros, até porque eu não tenho tanto tempo assim. Eu escolho, tem que escolher. Eu acho que a maioria de nós está fazendo assim, e a gente vai escolhendo o que dá para ler. Espera aí. Dizem que você não conhece uma obra verdadeiramente por uma tradução. Ao longo da sua vida, você já se sentiu culpada por ser uma leitura de traduções? Você acha que ler em outra língua é realmente tão importante, ainda mais num tempo que vivemos, onde as traduções são duvidosas às vezes? Eu não sei, eu nunca me perguntei muito isso, não. Eu vejo as pessoas que leem na língua dizerem, não, mas você não está lendo realmente o autor, você está lendo uma transposição. Com certeza elas estão certas. Agora, eu também já percebi, não só que muitas traduções contemporâneas deixam extremamente a desejar, enchem um texto clássico, por exemplo, de um monte de palavras contemporâneas e até gírias, e isso faz doer o ouvido, eu já percebi que algumas traduções, por exemplo, que eu tinha muitas e tenho ainda, algumas traduções de traduções, no caso do Dostoiévski, traduções que não foram feitas diretas do russo, aí eu comprei algumas traduções diretas do russo e vou continuar fazendo isso, mas o que eu tenho notado é que às vezes essas traduções não são tão diferentes assim. Eu acho que tem muito marketing nisso também, muita propaganda, aquele negócio de vender, ah, não, porque essa tradução é mais fiel. Claro, a gente pode se perguntar, mas e se a solução não seria você, então, aprender a língua original? É, mas aí que tá, eu tenho escritores que não só em língua inglesa, ainda que eu tenho um grande grosso de escritores que eu gosto em língua inglesa, mas eu tenho alguns autores que eu gosto em italiano também, em russo também, e eu, sinceramente, não pretendo aprender russo nesse momento. Não vou aprender italiano, apesar do Dante, do Petrarca e do Torquato Tasso. Então, isso não me preocupa, né? Talvez até devesse, mas não me preocupa tanto assim, não. Agora, me preocupa sim, eu fico à caça de traduções que sejam, ainda que eu não possa comparar tanto com o texto original, mas que, lendo, ainda mais se for um texto clássico, você não fique com aquela impressão de ruído, né? Aquela impressão de que o tradutor tá trazendo a sua realidade, né? O seu vocabulário para o texto que ele tá traduzindo. Querida Clé, quais livros que você quer muito ler e já procurou e não encontrou? Beijos! Jesus te abençoe hoje e sempre. Três livros que eu quero muito ler e que eu já procurei e não encontrei. Ih, gente, eu devia... Bom, eu tenho o Mistério da Árvore de Natal, da Nailmash, que eu já procurei e não encontrei. Esse é um. O que mais que eu já procurei e não encontrei? Eu tinha feito até uma lista para uma amiga minha, que ela até me trouxe alguns livros das feiras que ela frequenta, né? Eu tinha posto uns títulos. Bom, tem o Mistério da Árvore de Natal, da Nailmash, tem a Teia da Aranha Prateada, do Bruno Fischer. Esse é um dos livros do Bruno que eu não tenho, raríssimo. raríssimo, eu não consigo achar. Eu acho outros livros dele que eu tenho, que eu tenho 18 livros dele, né? Mas, a Teia da Aranha Prateada eu não achei. E Minha Querida Inimiga, também do Bruno Fischer, eu não achei. Então, a gente pode deixar esses três para responder. O Mistério da Árvore de Natal, da Nailmash, e a Teia da Aranha Prateada e Minha Querida Inimiga, do Bruno Fischer. Gostaria de saber se você já leu, se não considera ler os livros da Tess Guedes e sua opinião sobre. Eu leio a Tess Guedes, você provavelmente ainda não conhece bem o canal, porque tem, inclusive, um vídeo, Minha Biblioteca Literatura Policial, eu não me lembro qual é o número, eu tenho a impressão que é o 6 ou o 7, não é, até o 5, porque o 5, por exemplo, é sobre a Agatha Christie. Eu não me lembro se é o Minha Biblioteca Literatura Policial número 6 ou o número 7, em que eu mostro todos os meus livros da Tess Guedes e faço pequenos comentários. Dá uma checada. Você tem interesse em terminar a sua coleção de Outlander, que são 10 livros? Eu tenho. O problema é você saber qual é a editora que, afinal de contas, vai chegar a publicar os volumes 8. Eu não sabia nem que já tinha o 9 e o 10, porque eu tenho os primeiros 7 pela Roco, aí ela largou. Aí a saída de emergência começou. Aí ela começou tudo de novo, né, desde o A Viajante do Tempo. Aí ela largou. Aí Arqueiro começou. Eu não sei se Arqueiro vai largar também no meio, desistir. Se, afinal de contas, eu for finalmente ver, né, vou estar viva para ver o oitavo volume em português. E, se você diz que são 10, né, o 9 e o 10. Querer eu quero. O problema é sair, né? Qual o melhor livro que você já leu? Não tem como responder, gente. É impossível responder essa pergunta, sinto muito. Você pode ver os vídeos, são quatro. Os melhores livros, né, os livros favoritos da vida, que ali você vai ter uma ideia dos melhores livros que eu já li. Porque aqueles ali são os livros que eu li, reli, treli. E, para mim, livro bom, livro que eu vou dizer, não, esse é um livro da vida, um dos meus melhores livros, um dos melhores livros que eu já li, que eu não tenho um só, então estou dizendo um dos melhores, é aquele livro que eu reli várias vezes. Porque, às vezes, eu li um livro e gostei muito. Mas ainda não posso dizer que ele é um livro da minha vida se eu ainda não reli, se ele ainda não passou pelo teste da releitura. Quais livros húngaros que chegaram ao seu alcance e, consequentemente, você tenha lido? Olha, eu só me lembro de dois. Porque eu acho que esse autor é húngaro, tá? O outro eu tenho certeza. Mas eu acho que o Sandor Maray, autor de O Legado de Esther, é húngaro. Se eu não estou enganada, então eu li O Legado de Esther, do Sandor Maray. Eu achei muito melancólico. É uma história até bem simples, mas muito melancólica e um tanto com aquela sensação de que não tem outra saída, que tem que ser assim, que aquilo está como que determinado, aquele destino, aquele resultado da Esther, do legado dela. E o outro é um Infanto de Venil, que eu li ainda na minha infância. A gente fez trabalho para eles na escola, que foi Os Meninos da Rua Paulo, que esse eu sei que é húngaro mesmo, do Ferek Molnar, né? Ou Molnar. Esses que eu tenho certeza. Tem um livro de contos húngaros lá na biblioteca em que eu trabalho, mas eu ainda não consegui encaixar nas minhas leituras, porque eu já estou com muitos livros meus para ler. E aí E aí